Fala comigo meus amigos, é isso aí, Tony na trilha chegando com mais um vídeo para você, beleza? É isso aí meus amigos, vamos que vamos, mais esse dia lindo de sol, olha só, hoje vai ser mais um vídeo circulando aqui nas ruas de Leos, tá bom meus amigos? Circulando aqui nessa rua que é de comércio e o interessante desse vídeo de hoje é que eu quero deixar aí uma dica para você que esteja aqui nas imediações da Avenida Itabuna, na Bairro Cidade Nova, centro da cidade, quero deixar uma dica para você como chegar na Zona Sul de Leos, indo pela Ponte Nova, tá bom? Indo pela Ponte Estalhada Jorge Amado, tá bom? Então, você tem a opção de ir pela Ponte Lomanto Júnior, mas você também tem agora a opção de ir pela Ponte Nova, esse vídeo é interessante para você que ainda não fez esse percurso, tá bom? Porque quem é da cidade, quem é nativo já conhece esse percurso, mas essa dica fica aí para você que esteja visitando a nossa cidade e queira pegar aí sentido Zona Sul pela Ponte Nova, fechado? Então é isso, fique comigo aí até o final desse vídeo, vai ser um vídeo bacana, não vai ser um vídeo grande, tá bom? Não vou tomar muito o seu tempo e vai ser um vídeo informativo para você meus amigos. Olha só, bairro da Avenida Itabuna, que é um bairro comercial, faz parte do centro da cidade, né? Faz parte do comércio da cidade de Leos, beleza? Avenida Itabuna tem início ali, meus amigos, na altura da rodoviária de Leos, beleza? E aí você sobe todo esse percurso, indo até a rotatória da Praça Cairu, onde já é definitivo ali o centro da cidade, tá bom? O trânsito nesse horário, meus amigos, é bem complicado, tá bom? Tem uma sinaleira ali que complica um pouco aí, mas é nada demais, tá bom? Acabou de abrir a sinaleira ali, agora é a nossa vez. Vamos que vamos aqui, devagar, devagarinho, tá bom? Você vem comigo aí, curtindo aí essas ruas de Leos aí, tá bom, meus amigos? E olha só, aqui fica o cruzamento, o cruzamento da Avenida Itabuna com a Avenida Canavieiras. Em breve vou estar passando aí também pela Avenida Canavieiras, fazendo mais um vídeo para você, tá bom? Então, seguindo aqui, meus amigos, nós já estamos próximos ali do Viaduto Catalão, tá bom? A Avenida Canavieiras, Avenida Canavieiras aí que tem alguns colégios, né? É onde também tem a via de acesso aí com o estádio Mário Pessoa, o ginásio de esporte, o SESP, o antigo SESP que também fica ali, tá bom? Entre alguns órgãos também aí da prefeitura que funciona nessa avenida aí, tá bom? A Avenida Canavieiras, ela não é muito grande não, ela deve ter uma extensão de mais ou menos aí mil metros, né? Um quilômetro mais ou menos, tá bom? Acabamos de passar aí pelo Viaduto, esse Viaduto aí que já é o nosso patrimônio, né? É um viaduto de muitos anos aí que faz ligação aí os dois bairros, o bairro da Conquista, o Alto da Conquista com o Alto da Vitória Em breve vai sair vídeo aí desses dois locais, tá bom, meus amigos? E aí vamos aí, você pode ver céu azul, muito calor, meus amigos, o calor tá grande aqui na cidade, hein? É, estamos aí na primavera, mas a sensação já é de estar no verão, viu, meus amigos? A sensação já é de estar no verão, tá bem quente, e aí é daquele jeito, né? Muita gente já indo aí às praias, beleza? Curtindo aí um pouco aí do nosso litoral, e aqui estamos, ó! Conversa vai, conversa vem, hein? Entre uma conversa e outra, meus amigos, é, estamos aqui na Praça Cairu E aqui agora que vai estar a cereja do bolo, hein? Presta atenção comigo, chegando aqui na Praça Cairu, querendo pegar a Ponte Nova Você vai fazer essa rotatória aqui, e aqui depois desse ponto, você vai entrar, meus amigos, à direita Dar seta pra direita aqui, e aí vamos pegar, sabe o quê? Vamos pegar a Avenida 2 de Julho Se você fosse ali à direita, você ia pegar a Ponte Lomanto Júnior Você ia pela Avenida Lomanto Júnior Mas pegando aqui à direita, eu falei esquerda, né? Mas é à direita Na rotatória da Cairu, pegando à direita, passa essa sinaleira aqui ao lado do Shopping Popular Você também vai passar aqui ao lado do Saque e ao lado do Mercado de Artesanato Onde breve também vai ter vídeo pra você, hein? Fique ligadinho aí, meus amigos Fique ligadinho aí no canal Tone na Trilha, hein? Conteúdo simples, mas de informação pra você aqui Chegou aqui agora, meus amigos, ó Entrou à esquerda Eita, hoje eu tô trocando direita com esquerda Tá uma confusão, hein? Mas chegou ali naquele ponto, você vai entrar, meus amigos À esquerda Vamos passar aqui em frente à delegacia E aí aqui já estamos, ó Início da Avenida 2 de Julho No perímetro aqui da área comercial, tá bom? Essa avenida aqui, meus amigos, que pra quem não conhece Ela é bastante extensa E parte dela aqui funciona mais como estacionamento, tá bom? Nós temos aqui estacionamento dos dois lados aqui da avenida E eu vou dizer pra você, hein? Pra você achar uma vaga aqui pra estacionar, meus amigos Depois das oito e meia até nove horas da manhã É mesmo que acertar na loteria, hein? É muito raro, a menos que você chegue e esteja aí É um abençoado saindo pra você ocupar a vaga Do contrário, meus amigos, é bem complicado estacionar aqui A dica que eu dou pra você é Vá logo pra Avenida Soares Lopes Fica um pouco mais distante Dependendo do ponto de onde você vai Mas lá é certo você encontrar a vaga Porque a Avenida Soares Lopes tem uma extensão bem maior, né? E ali naquela rotatória bem próxima ali A Catedral de São Sebastião Por ali, depois da ponte que fizeram a ponte nova e tudo mais Ficou uma área grande ali Que já era pra ser oficialmente estacionamento Mas que ainda não é oficialmente Mas que provisoriamente funciona como estacionamento Então você pode deixar seu carro ali de boa E aí se dirigir até o seu compromisso, beleza? Aqui agora, até que tem umas vagazinhas aqui Mas você vê que é bem mais distante Já cá, bem próximo aqui já da rotatória Lá no início você não consegue nada, né? Porque é aquela coisa, né? Todo mundo quer ficar bem próximo aí do compromisso Pra não andar muito, né? Olha só, meus amigos Aqui a nossa direita, a belíssima Bahia do Pontal, meus amigos Bahia do Pontal aí, ó Maré cheia, hein? A maré tá cheia, meus amigos E aí daqui a pouco todo esse volume de água começa a descer aí Lembrando aí, meus amigos, ó Aqui fica o rio Cachoeira, né? A Bahia do Pontal E a maré, meus amigos A influência da maré A força da maré Essa água se desloca aí Pra você que não sabe Se desloca até o Banco da Vitória Daqui desse ponto até o Banco da Vitória Deve dar em torno aí de uns 7 quilômetros Só pra você ver a força da natureza, né? Daqui até o Banco da Vitória É onde vai o limite da maré E também até o Rio do Engenho Tá bom? Passando aqui ao lado do Ponte do Badaró Ali está, ó Dois belíssimos Castão Postal Nosso Cristo Redentor E a Torre da Ponte ali, ó Viu aí? Que é só seguir aqui pela Avenida 2 de Julho, ó Aqui agora, ó Mais uma cereja do bolo Você vai seguir, tá bom? Se você fizer aqui à esquerda Você continua pela 2 de Julho Tá bom? E aí você vai pegar aqui à direita, ó E o H devagarinho Faixa de pedestre e tudo mais E aí é só correr pro abraço, ó Pegou a Ponte Nova, tá vendo? E você tem duas opções de pegar a Ponte Nova Você pode estar pegando ela Lá pela Avenida Pela Avenida Soares Lopes Que é o mais comum, tá bom? Mas às vezes, dependendo do ponto de onde você esteja Pra você pegar por lá Você acaba pegando um pouco de trânsito Até chegar no início da via Pra pegar a Ponte Nova E você vindo por esse trajeto Que a gente acabou de fazer Dependendo do ponto de onde você esteja Você viu que a gente não pegou trânsito nenhum Então você tá pegando Ponte Nova Pegando Zona Sul Sem pegar muito trânsito, beleza? Essa é a dica aí que eu deixo pra você Meu amigo e minha amiga Quando estiver circulando aqui com o seu veículo Na belíssima cidade de Leos, Bahia, tá bom? É isso aí Olha só, descendo aqui agora, ó Olha só que vista maravilhosa, né? A gente tem descendo aqui a ponte Lá na frente tá o Marzão aí, né? O Marzão lindo e maravilhoso E aí é só descer, ó Tô indo o mais devagar possível aqui, tá bom? Temos aqui duas linhas Uma de menor velocidade Outra de maior velocidade E aí é só correr com o abraço, né? Lembrando, meus amigos Você já viu aqui, ó Não sei se prestou atenção Tem uma prata ali de 60 km Aqui na frente, ó Você tem uma via de acesso Pro Pontal, tá bom? E mais um pouquinho na frente Você tem aqui um radar Beleza, meus amigos? Esse radar aqui O limite de velocidade É 60 km Então fica atento aí, tá bom? Pra não ganhar um bilhete premiado Tá bom? Mais na frente aqui Mais na frente aqui um pouco Nós vamos passar pela cabeceira Do aeroporto E também aqui vai ter Mais uma via de acesso aí Pra o bairro do Pontal Tá bom? São duas vias de acesso aqui Depois da ponte Seguindo você vai ter Mais uma via de acesso Pro bairro Nelson Costa Urbis Nossa Senhora da Vitória E por aí vai Fechou? São muitas informações, hein? É isso aí, meus amigos Aqui, ó Cabeceira do aeroporto E aqui mais um retorno Pro bairro do Pontal Dependendo aí Se você for pro aeroporto Beleza? Se você for pra Praça Santa Rita Pra alguma Alguma parte aí Do bairro do Pontal Avenida Lomanto Júnior Se quiser fazer o retorno Pela Avenida Lomanto Júnior E pegar a ponte E sair de novo Na Praça Cairu Se quiser pegar Princesa Isabel Pra sair na Avenida Itabuna Aqui, ó Agora, ó O acesso A um dos acessos Ao bairro do nosso O bairro do Nelson Costa Tá bom? Fica uma via de acesso ali E mais um aqui, ó Eu particularmente Quando vou pro Nelson Costa Gosto de entrar por aqui, ó A nossa direita Tem mais uma via de acesso Tá bom? É isso aí Passando direto Você segue aí, ó Avenida Tranquedo Neves Trânsito bem tranquilo Muitas faixas de pedestre Muitos quebra-molas elevados Meus amigos Muita atenção Ao passar por aqui Porque aqui circulam Muitas pessoas aí Que vai pra praia Que vai pro comércio aqui Que tem do outro lado Que vai aqui pra ABB Que vai aqui pra Alguns colégios Particulares Que tem aqui Então Muito Muito cuidado Muita atenção Quando passar por aqui Tá bom? Antes desses quebra-molas aí Aconteceu muitos acidentes Aqui Tá bom? Isso aqui na verdade Era pra ter aí Umas passarelas Como não foi feito Essas passarelas Foram feito aí Implantaram aí Alguns radares Mas não deu muito certo E aí Agora foram implantados aí Já Alguns quebra-molas Elevado Com faixa de pedestre É Alguns condutores Infelizmente Acaba passando aqui Em uma velocidade Mais alta Tá bom? O limite de velocidade Daqui a 60 km E nos seminários de semana Muita gente que vem Das cabanas de praia Vem de Olivença Né? É Alguns condutores Acabam aí Exagerando um pouco Meus amigos Sabe como é que é Final de semana Cabana de praia Sol Mar E aí acaba tomando Aquele suquinho Da confusão Né? Fica atento aí Tá bom? Beber e dirigir Não combina Então Fica atento Pra não No retorno Não acabar Se envolvendo Em uma situação aí Desagradável Beleza meus amigos? Muito cuidado Então é isso O litoral norte Desceu aí Aqui agora Eu vou fazer Um retorno Meus amigos Como eu Eu vim fazer Esse vídeo aqui Só pra você Então eu vou fazer Esse retorno aqui Tá bom? São dois retornos Que tem aqui E aqui agora Eu desço de volta Em direção ao centro Ou a qualquer outro ponto Da cidade que eu queira ir Beleza? Ficou aí Bem clara Essa dica que eu dei pra você Deixa aí nos comentários Beleza? Participe comigo aí Fala comigo aí Através dos comentários Já ativa aí a sua inscrição Se você ainda não for inscrito Beleza meus amigos? Quero deixar aqui um salve Um abraço forte Pra todos os inscritos Todos os colaboradores Aqui do canal Colaboradores que eu falo Meus amigos São os inscritos Tá bom? Por quê? Porque vocês colaboram com o canal É vocês que fazem o canal Acontecer Beleza? Então pra mim Vocês não são números Não são inscritos São colaboradores Fechou? Tô na trilha Ele é os Bahia É isso aí Olha só Que paisagem linda Como ficou bonita Essa vendida aqui Meus amigos Infelizmente a obra de duplicação A gratidão a todos aí Forte abraço E a gente se encontra aí Se Deus permitir E se Deus quiser E ele adquirir Nós se encontra aí Em um próximo vídeo Beleza? Eu daqui fazendo os conteúdos E você daí Dando a sua audiência Compartilhando Interagindo comigo Através dos comentários Tá bom meus amigos? Joga pra geral aí Esse vídeo Já deixa aí Aquele like maroto Seu like também É muito importante Então é isso Fechou aqui Descendo de volta Olha só Que cenário lindo Ele é os Bahia Tony da trilha Até a próxima meus amigos Valeu